Música Ontem redonei Na areia Branca em avente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos E uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só vou te Música Já tentei sair Tentei fugir Já não tenho nada Até o meu sorriso Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que desfaça Essa tristeza em meu olhar Música 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 Do meu ego sem resposta Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe E depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sem você, sem vocês Vamos nessa então Quero te dizer baixinho Por tudo O que sinto por ti Espero Uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Vem dançar comigo Vem Eu vou me afastar Eu vou me afastar E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu coração Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me afastar Eu vou me afastar Eu vou me afastar Já já abri meu coração Eu vou me afastar Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou o seu fã Quando você me afastar Quando Será que eu vou me afastar Será que eu vou acreditar Será que eu vou Não sei Já me afastou Meu coração Você me deu show no chão Qualquer lugar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento É ser de você Mereceu seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou o seu fã Eu sou o seu fã Menino, eu sou o seu fã Eu sou o seu fã Menino, eu sou o seu fã Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou Demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu Enquanto a insegurança Me deixou Um adeus Amei Sem truco e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer Esquecer pra me lembrar Eu sou o seu fã 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 Descobrir Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe Eu sou o seu fã Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele estava explodir A gente já não sai aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se segurar A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão triste Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Em seu esteiro das noites Cantei 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 Molhado com flores Com flores Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das noites Do sereno das madrugadas Cantei 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 Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Uma coisa Uma coisa tomou conta Lembrando Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus Perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Muito obrigado Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus Perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Os meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E aí A deusa da minha alegria A deusa da minha alegria E aí Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Tem uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate Quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Minha dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas O nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite A flor da noite A flor da noite A flor da noite Você me pede na casa E eu nunca mais te procure E pra sempre E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu sentido Mas esquecerá-se as portas Mas esquecer a bombagem É tempo perdido E pra sempre Ainda ouvei Ainda ouvei Ainda ouvei Ainda ouvei O ciúme O ciúme O ciúme Um garçom, olhe pelo espelho Um mote, vinha da orquestra Fica toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama, já me pertenceu E o culpado fui eu, da separação Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Um garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Paga mais uma garrafa Onde vou embriagando-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca vejo São meus os teus lábios Eu sou o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol Tô no ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme da roupa Quem tu vestes Gosto quando sua mão Vem passear no meu povo Atrevida minha sangue Minha, minha ponteça Me arranha Me deixando quase morrer Gosto quando seu olhar Quero te vermelho Minha cubila de lá Tantico pela velada Que o meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém jamais Com puro mel Que eu mandei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há ninguém Com alto astral Te amar é um peito Que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu povo Atrevida minha sangue Minha, minha ponteça Minha ganha Me deixando quase morrer Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha poupila de lá Tantico pela velada Que o meu amor é seu Só sei que você faz Você, você, vai! Quem sabe só a voz Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de fundo O puro mel Que eu mandei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Com alto astral Se amar é um bem Que apaga qual É tomar Qual Eu pensei que fosse fácil Esquecer Uma paixão Descobri Descobri como é difícil Dominar Um coração São lembranças São lembranças de momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar O que é Beijo na boca O cheiro da pele Nas juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor Lembranças de momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu moro ao pai Vim pra tudo agora O cheiro da roda O cheiro da pele Da juras Que eram Que eram pra sempre Não quero o quê? Não quero lembrar Tá lindo? Só quero lembrar Pra valer Pra valer, pra valer, galera Do beijo na boca Do cheiro da pele Da juras Da juras de amor Que eram pra sempre Sobre-me Jureguim A CIDADE NO BRASIL Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei também Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você também Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Perder És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Perder És verdade de mim Sou parte de você Eu não quero nem pensar Eu não quero nem pensar Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante, ela foi a cada instante descobrindo outra paixão Mas ela feliz, se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu, se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela feliz, não há censura e se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu tentei, prendi meus lábios em seu lábio E quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo por você, meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela feliz, se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu, se ela quer um novo sonho pra viver Um direito seu, eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela feliz, não há censura e se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu a deixei partir, eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz, eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz, eu só te peço que não deixe ela chorar